Presidente, muito obrigado. Indo exatamente ao encontro do que vinha falando o presidente Paulo Teixeira, eu vou fazer um paralelo que talvez não seja muito adequado, mas que eu acho que traduz o sentimento dele e nós, para os senhores entenderem. Lembra daquele assassinato que aconteceu na Lagoa, no Rio de Janeiro? O senhor tinha andando na bicicleta, depois veio-se a saber que o criminoso tinha 16 passagens pela polícia. Então é evidente, se 16 vezes, na 17ª, ele conseguiu perpetrar. E nós ouvimos aqui também, senhor presidente, da Previc, no caso do senhor André Kledenchevski, ele foi autuado 32 vezes, até que foi excluído do mercado. Então a nossa pergunta não se dirige necessariamente à vossa pessoa, mas sim é uma indagação. Se essa legislação que hoje nós dispomos, até porque uma das atribuições desta CPI é propor mudanças na legislação, se ela é suficientemente hígida ou se ela é adequada para que se evite, por exemplo, no paralelo que aconteceu lá na Lagoa, que os crimes, digamos assim, fatais, no caso, seriam crimes, evidentemente, de lesa, recursos públicos, de investidores, etc, etc, venham a acontecer. Porque ao nosso juízo, evidentemente, nós não estamos no dia a dia, nem somos especialistas na área dos senhores. É de que essa reiterada, está certo, incidência ou reincidência, sem que exista uma espécie, vamos dizer assim, de gradação, porque eu imagino que vocês poderiam ter, por exemplo, um ranking, alguma coisa, sei lá, a partir de um certo ponto, quer dizer, reincidir o primeiro, o segundo, a terceira vez, olha, você passa para outra natureza, como acontece, por exemplo, um reincidente no Código de Processo Penal, só para citar um exemplo, por exemplo, para que a reincidência não possa resultar no prejuízo muitas vezes maior. E também aproveitar para perguntar o seguinte, o senhor sempre falou aqui, em multas de 600, 800, 900 mil, essa multa obedece uma gradação, tem um limite? Como é que é isso? Porque como as somas que estão envolvidas são altíssimas, às vezes, em termos de desvio, nos parece desproporcional, a menor, às multas que são aplicadas. Obrigado, presidente, e também ao relator pela oportunidade. Vou devolver a vossa senhoria para as respostas, se a doutora Júlia também quiser fazê-las, e devolvo ao relator.